Tava aqui pensando, o tanto de coisa que tu já passou na tua vida, né? O tanto de coisa que... Presta atenção aqui em mim, pelo amor de Deus. Faça eu perder a paciência contigo e dar na tua cara, não é o que eu tô falando hoje. É mó bonito pra você que eu tô lembrando do seu passado, das coisas que tu já viveu, o tanto que você já sofreu na tua vida, o tanto de coisa que tu já construiu, que tu aprendeu. Olha pra trás, mulher. Trás é o quê? O que foi? O que foi? É satanás! É isso, mulher! Tem que ter a ver, é uma coisa com a outra, é pra tu olhar pra trás, olhar pro tempo passado. Meu demônio, que tu viu? Que isso? Satanás tá aqui! Não tem nada a ver o com o casca ouro com a outra! Arranha da minha casa! Fala tu mais pra carinha e arrumar a mala, amiga! Não tem nada a ver com o casca ouro! Meu nome de Jesus ordeno! Moça maligna! Sai, meu amigo! Seu passado! Que que é esse aí que ele tá trazendo a minha casa? Sai! Tá amarrado! Tá amarrado! Sai! Mulher vai tomar um remoteio, vai te acertar lá. Dormir! O que que é isso? O que foi? A cama tá toda molhada, o que aconteceu? Aqui choveu, roteu! Vamos arrumar essa conteúdo no teto, pelo amor de Deus! Tá chorando, mulher. O que aconteceu? Espero que isso aqui seja as tuas lágrimas que caíram em mim, o que foi? Fala! O que foi lágrimas? O que foi? Então fala o que foi? É o cachorro que mijou. Foi? Cheio de xixi. Qual o cachorro que mijou? Não tem problema. Será que isso aqui pra molhar isso tudo? Foi um cento e um dá, uma das que mijaram aqui. Mas mija mesmo, cachorro. O que foi? Fala, meu amor. Você não vai me julgar. Não vou te julgar, meu amor. Eu não vou te julgar, gente. É um casal. Não é um contra o outro, meu amor. Eu não vou te julgar, porque não é eu contra você. É a gente contra o problema, entendeu? O que foi que aconteceu? Eu tava sonhando que eu tava mijando. Aí eu acordei, eu tô toda mijada. Foi sem querer. Desculpa, desculpa. Eu fiz a comida. Coloquei o vinho pra gelar. Ah, agora eu tenho que dar água pro meu filho. É isso aí mesmo. Caralho! Caralho! Puta! Meu Deus, menino! Você vai pegar um resfriado, menino. Vamos casar. O mundo tá gelado. Calma que mamãe vai te ajudar. Mamãe já volta. Oi, oi! Esqueci! Esqueci! Cadê você? Oi, mãe. Tô aqui. Ah, tá aí. Ó, quando eu terminar de brincar com esse brinquedo, tu guarda essas coisas. Tá ouvindo e esqueci. Mamãe, por que meu nome é esqueci? Não é melhor eu ir lá registrar esse vídeo? Deixa que eu vou! Eu consigo! Vai saber registrar ele. É clara o nome dele. Deixa eu ir lá. Tu acha que eu sou burra? Não é isso. Não, tu acha que eu não pode. Olha! Tu acha que eu não consigo fazer as coisas, né? Não, eu confio em você. Eu dou conta. É Cleiton. Chega lá, eu falo que é Cleiton. Registra o menino. Vai lá então. Cleiton, hein Cleiton. Não sei. Pode deixar que eu consigo. Bota o conto nome, pelo amor. Cleiton. Cleiton! Que que foi, senhora? Pera aí que eu tô tentando lembrar o que eu vim fazer aqui. O que as pessoas vim fazer aqui? Onde as pessoas registram o nome das crianças, dos filhos? Não, mas que filho? Ah! É isso mesmo. Eu vim registrar o meu filho. Tá bom. Qual vai ser o nome do filho então? O nome? Esqueci.